E aí, Jean, como tá essa linda e querida comissão de frente? Cara, tá com uma baita ansiedade, a gente já tá naquele preparo de comissão de frente, de carnaval, reta final, então a gente tá naquela energia, né? Sempre um mistério, mas estamos já naquela energia. Certo. Vamos dizer assim que vai vir naquela força de Ayasuke, mostrando todo o poder do Samurai Negro. A gente vai trazer um grande Ayasuke pra Avenida, a gente vai trazer uma grande história pra Avenida. E eu acho que vai proporcionar pro público uma magia, uma história, isso que eu acho que é muito legal nessa comissão esse ano. Deixa um recadinho pra sua comissão e pra querida comunidade do bairro do Leimão e acreditar que esse título agora vem. Olha, a gente acredita sempre, mas acima de tudo a mocidade ama o carnaval. E é isso que a gente vai trazer, muito amor, muito profissionalismo, muita festa e um grande Ayasuke pra nossa querida mocidade, que vai desfilar incrivelmente no dia. É isso aí. Oferecimento Invasões Esportes. Recordar o Eviver, porque a melhor escola de samba é a sua.